Música Acho que agora voltou aí pra vocês né Acho que agora voltou Eu não vou nem entrar numa coisa não cara Porque causa desconect Nem se voltou já a transmissão pra vocês Deixa eu ver Acho que já Tô olhando ali no meu celular Acho que já Eu não vou nem entrar numa coisa cara Deixa eu ver se ficou salvo aqui a corrida Ficou Deixa eu Tô no controle ainda fazendo as configurações né Porque tem que ser no controle Se for cara Eu faço um corte Pego daqui pra frente E vambora Vamos ver Tô largando em segundo Deixa eu ver só se o volante vai Agora tá pesado Agora funcionou Agora tem peso no volante Cara eu acho que é isso Eu acho que toda vez que você entra naquela parte de opções Buga alguma coisa E você perde a configuração do volante Deixa eu sair aqui pra ver se a gente pegou uma posição mais atrás Então é isso Eu vou fazer um corte daqui em diante Só pra gente então Recapitulando como pensar Porque tinha faltado luz Quando eu tava fazendo lá Deixando a minha opinião sobre o grid Eu voltei pra fazer uma gameplay Pra vocês Só porque eu não tinha conseguido jogar no volante Tinha jogado no controle até então Lá naquele outro vídeo No vídeo anterior de grid Entrei aqui E resolvi mostrar minha configuração de volante Pra quem não viu o vídeo anterior E sei lá Bugou meu volante E perdi a configuração de novo Então eu não entrei Reiniciei o jogo E não entrei na configuração de volante E parece que agora o volante Tá ativo Então Eu reiniciei Porque eu tava largando em segundo Só pra ver se a gente cai um pouquinho pra trás no grid No grid do grid Infame Então vamos ver aqui Ah, cai bem lá pra trás Não sei nem aonde Mas cai lá pra trás Vamos ver se agora Com o volante ativo Vambora Tô em décimo Ah, agora tá funcionando Agora tá funcionando Agora a gente vai correr Ah, agora tá de boa Já vi uns carinhas pra cá Pra dar aquela panca na traseira Vamos ver E ó É muito gostoso jogar no volante Cara É muito divertido mesmo Olha os caras se matando Agora eu tava em décimo terceiro Bora filho Bora filho Bora Gente Eles não querem andar não Isso Décimo terceiro Belém Agora a gente vai andar Nossa É meu companheiro de equipe Se perdeu toda Quero E diminui muito nas curvas, cara. Aí você pode não dar uma panca. Eu sei que você tá aqui do lado. Pode ficar calmo. Eu te vendo no retrovisor. Bora, hein, dessa. Não dá pra gente ir. Dá pra gente pegar um top 5 aí. Pimento leve, Léo. Ele veio da tua lanterna, mas raspou só. Isso aí é só apagar a franquia. Bora. Nossa senhora. L32 e nervoso. Top. Bora, dá pra gente avançar aí. Vamos pra última volta. Me atrasa o juízo, não. Top, 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 top. Fiz a curva direita com medo de dar uma panca no cara e acabei saindo um pouco da pista. Ah, vocês vão me atrasar, né? Sabia que vocês iam me atrasar. Sabia que eu voltei atrás de vocês. Tive ganho nenhum. Ele tá de porta aberto aqui. Ele tá de porta aberto aqui. Tá com calor. Ó, nada de... Tá abusado. Não sei que você tá indo lá. Que pena, cara. Que pena, cara. Mas pegamos no top 3. Os outros dois não dá pra chegar, não. Muito longe. Eita, mas eu tô forçando a criança. Meio que balança. Cara, mais uma voltinha. Dá pra chegar perto. Top demais, top demais. Top. Ou eu apertando o ar aqui. Muito legal. Cara, muito divertido jogar de volante quando ele funciona. Ah, era pra apertar o replay. Muito legal. Muito legal mesmo.